E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje vamos pra mais um Top Editoras Nacionais. Pra quem ainda não sabe, a gente tá fazendo uma série com todas as editoras nacionais. Na descrição vai ter a playlist pra todos os vídeos que já foram lá. E hoje eu vou fazer o Top 5 da Devir. E o meu quinto colocado é Codenames. Sem sombra de dúvidas, Codename é o party game que eu mais joguei na minha vida. Esse ano ele passou o Dixit e foi embora. E por que eu curto Codenames? Porque ele é um número infinito de jogadores. Você pode estar numa festa com 8 pessoas ou com 20 pessoas, que você pode dividir a galera no meio e todo mundo jogar. E quanto mais gente, mais engraçada fica a partida. As dicas do Codemaster pra poder bater com as palavras ou com as imagens, dependendo do Codenames que você tenha, fica bem divertido quando a galera descobre o que o cidadão tava querendo falar. Então, fica a minha dica pra você. Tá querendo um party game pra jogar com mó galera? Codenames é obrigação na coleção. E o meu quarto colocado, Agrícola. Pra mim, o Agrícola é um jogo de formação de caráter. Qualquer jogador de tabuleiro que bota a bronca que é Eurogamer, tem que ter jogado Agrícola pra formar caráter. Se não jogou, meu amigo, não mete essa bronca de Eurogamer pra cima de mim, não. E por que eu falo isso? Agrícola faz parte daqueles jogos punitivos. Além de você ter que administrar uma fazenda, plantar, colher, botar os animaizinhos ali, gerenciar as cartas que você tem na mão, se você não conseguir alimentar todo mundo no final do turno, você tem que pegar empréstimo e você começar a fazer pontos negativos. É bem comum você jogar uma partida e alguém da mesa terminar com a pontuação negativa. Eu mesmo, quando joguei Agrícola pra primeira vez, cara, terminei, sei lá, com dois, três pontos. Eu não entrava nessa de alimentar a galera. E quando vinha a fase de alimentação, meu amigo, era um desespero. Se bem que me falaram que essa versão nova que saiu, ela tá menos punitiva. Mas aí, amigo, é muito Nutella. Joga a versão anterior pra você aprender o que é jogo punitivo. Pra mim, Agrícola e Dendion Lords são um dos jogos mais punitivos que eu já joguei. Agrícola eu já terminei com pontuações boas, mas Dendion Lords eu já joguei duas partidas e só em uma delas eu acabei com dois pontos de vitória. Então, amigo, se você curte Euro, é uma formação de caráter sua jogar Agrícola pra ver qual é. E o meu terceiro colocado, Pandemic Legacy. Eu vou ser bem sincero com vocês. Quando saiu o Pandemic Legacy, eu não me empolguei. Por quê? Eu não curto o Pandemic. Ele é bacana, ele é um jogo operativo legal, mas não é um jogo tipo assim, caraca, vamos jogar um Pandemic? Você nunca vai me ouvir falando isso. E eu já joguei o Pandemic com todas as expansões lançadas. E mesmo assim, ele não me ganhou. Eu gosto, é legal, mas nunca vai partir de mim jogar o Pandemic comum. Mas quando eu comecei a conversar com meus amigos sobre como funcionava o Legacy, eu fui experimentar pra ver qual é. E aí, meu amigo, tudo aquilo que não me pegava pela mecânica normal do Pandemic, me pegou pelo sistema Legacy. O lance de evolução do personagem, a evolução da história, os vírus que você vai curando ali, eu não vou falar muito pra não dar spoiler pra quem ainda não jogou o Legacy. Se bem que se você não jogou a Season 1 até hoje, tu tá querendo tomar spoiler na cara, né? Já vai sair a Season 2 aí, toma vergonha nessa cara e vai jogar o Pandemic Legacy. O Legacy te vende uma experiência nova pra jogar jogos. E esse mimimi que a galera faz de ah, o jogo é consumível, ah, eu não vou jogar. Meu querido, se você jogar um jogo mais de 10 vezes, você tá de parabéns. Naquela instante ali atrás, cara, nem os meus jogos preferidos eu devo ter jogado 10 vezes. Talvez o ZumbiSide eu tenha jogado mais de 10 vezes, mas os outros é muito difícil. E no Pandemic Legacy são de 12 a 17 partidas. O jogo se paga com folga, cara. E sem contar que é uma outra experiência. Para com esse mimimi de ah, eu não vou rasgar a carta, ah, eu não vou escrever. O jogo foi feito pra isso. A experiência do jogo é essa. Quem acompanha o canal sabe que a gente tá jogando o C-Fall. E na comparação entre os dois, eu sou mais o Pandemic. Eu tô chegando à conclusão que jogo Legacy bom é jogo co-op. Enfim, Pandemic Legacy é mais do que um jogo. É uma experiência cooperativa aonde você vai ter uma nova história pra contar com seus amigos. E isso é uma parada que o Legacy me ganhou. E o Pandemic com uma roupagem maneiríssima. Que venha a Season 2 e a gente faça alguma coisa aqui no canal. O meu segundo colocado é o True The Ages. True The Ages é outro jogo formador de caráter dessa lista. Se você ainda não jogou, você deve jogá-lo pra poder falar que já jogou jogo Euro. De todos esses jogos que tem esquema de evolução de civilização, ele é meu preferido. Por que que eu curto ele? O track de cartas de evolução tecnológica, ou de prédios, ou de novos líderes que vem vindo, e você já pode fazer o planejamento, é muito bacana. As cartinhas de intriga política que você vai colocando no deck, que vão sendo compradas todo turno, também deixa o jogo bem interessante. A administração do tablô, pra crescimento da população, os recursos pra você gerenciar, a evolução do seu exército, cara, isso é sensacional. Eu vejo muita gente falando do jogo Civilization Board Game, mas eu acredito que isso tudo é hype, porque ele é um jogo que vem do computador. Eu já joguei Civilization também, e não curti. Não achei ele tão maneiro quanto o True The Ages. A primeira partida que eu joguei de True The Ages, levou 4 horas e meia. A segunda levou umas 3 horas e 20, 3 horas. E a terceira, como a galera já tava mais esperta, não passou de 2 horas e meia. Então é um jogo que conforme você vai jogando, vai ficando mais malandro, vai ficando mais esperto, e já sabe traçar os caminhos diferentes de acordo com as cartas que vêm pra você. A mudança de líder por meio de revolução, ou pelos meios normais, a forma como cada líder pega os recursos, é bem bacana e bem realista. Se você quiser ter essa experiência de evolução de civilização, jogue True The Ages e depois vem conversar comigo. É sensacional. E o meu primeiro colocado, meu queridão da Devir, é mais um jogo do Vlada, Galaxy Trucker. O Galaxy Trucker ficou em primeiro lugar por muito pouco. Mas eu explico o porquê. Eu não curto jogo de tempo real. Jogo que as coisas vão acontecendo, o pessoal vai fazendo ao mesmo tempo, é bem caótico e eu não acho bacana. O Galaxy Trucker é exatamente assim. É um monte de tile, o pessoal vai pegando os tiles, vai montando as naves, e quando o cidadão vira aquela ampuleta ali pra falar que ele já fez a última jogada, é um desespero, meu amigo. Mas depois que a ampuleta zera, é que vem a grande sacada do mestre Vlada. A fase de validação, onde cada jogador vai ver se as conexões foram feitas corretamente, é que fazem esse jogo ser sensacional. Porque no meio daquele caos, é muito fácil alguém, sem querer, colocar uma conexão errada. Se o jogo não tivesse essa validação, o cara que errou seria beneficiado. Então é obrigação de cada jogador validar as conexões da nave e do amiguinho pra ver se elas são válidas ou não. E aí, aquele caos do tempo real passa a ser interessante. Já teve uns jogos que eu joguei de tempo real, que a pessoa faz essa jogada sem querer, aí quando vai fazer a pontuação, todo mundo se prejudica. Porque o cara coloca um tile no lugar errado, aí você joga um outro tile ali, em função do tile que foi jogado errado, e quando vai pontuar, ninguém pontua corretamente, e isso prejudica a experiência no jogo. E isso no Galaxy Trucker não vai rolar. E a cereja do bolo é a fase de navegação. É bem bacana as cartas que vão saindo de eventos, o quanto o cara vai andar, o quanto ele consegue transportar. Então o Galaxy Trucker é sensacional. Esse esquema de você montar uma nave diferente a cada turno e a cada partida, vale o local dele dentro da sua coleção. Eu não tenho o Galaxy Trucker, mas um amigo meu tem uma versão mais antiga e outro tem a adição de aniversário com todas as expansões. E aí meu amigo, a experiência vai lá pra cima. Jogue e depois você vai ter certeza que precisa ter ele na coleção. Então rapaziada, esse foi mais um vídeo de Top Editoras Nacionais. Infelizmente, a Devir não respondeu aos nossos e-mails e não mandou nenhum jogo pra review, nem pra ação promocional. Mas fica a dica que eu dei no vídeo anterior do Top Editoras. Vamos compartilhar, vamos ver, vamos comentar, vamos fazer esse vídeo chegar na Devir e quem sabe ela manda alguma coisa pra gente. E óbvio, se ela mandar alguma coisa pra ação promocional, eu vou avisar pra todo mundo e vou colocar lá no canal do Aftermath, no Ludopedia, como participar da ação. Então, dá um joinha, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri